Boa noite, Naturo. Eu queria que você primeiro falasse a respeito da entrevista com o esporte que deu o treinador nesse momento e falando a respeito dos erros que a equipe vem cometendo, os erros do Gleis especialmente e no final, quando ele disse também que se for para ele continuar trabalhando ele vai continuar, vai trabalhar com esses jogadores, enfim, todo esse momento é exposto pelo Zago na sua entrevista, especialmente no final. Sim, primeiro boa noite a todos. O Zago se expressou aqui de uma maneira sincera e real daquilo que é o nosso momento. Hoje nós tivemos um primeiro tempo de uma grande equipe aqui dentro da Arena do Grêmio onde todos que foram para o intervalo, desculpa, estou para ouvir, todos que foram para o intervalo estavam com a sensação que nós teríamos todas as condições de vencer o jogo aqui hoje. Infelizmente, o retorno para o segundo tempo foi uma vergonha. E para jogar no Curitiba não pode ter essa postura. Um projeto que se inicia com uma SAF no Campeonato Brasileiro da Série A desse ano não pode ter essa postura aqui dentro. É inadmissível. Ou nós temos um modelo de equipe e de clube vencedor que não admite esse tipo de comportamento ou não precisam estar aqui. E que amanhã passam na minha porta e digam que não queiram mais ficar. Que para ficar aqui tem que ter e aceitar a exigência colocada. É essa o sentimento do Zago e é esse o nosso sentimento. Porque ninguém está aqui para dizer que está tudo bem. Não está. O Curitiba, pela grandeza que tem, não pode estar aqui e aceitar a tomada de cinco do Grêmio. Que fique claro. Que fique claro. Acontece coisa aqui que eu nunca vi na minha vida. E não tem pouco tempo disso. E nós vamos reverter esse quadro. Custe o que custar, dou o que doer. Arthur, seu discurso também, sua entrevista já começa de uma maneira bem forte e bem parecida na questão do que o Zago falou em relação à reação e atitude do elenco. Diretoria e treinador estão fechados nesse discurso. Dá para garantir a permanência do Zago? Entende que a comissão técnica não seria responsável pelo momento que o time vive hoje? Bom, Nádia, nós estamos aqui há dois meses e já fizemos de tudo. Tudo. E continuaremos a fazer de tudo com o intuito de fazer o Curitiba vencedor e melhor. Ponto. Arthur, veio uma janela também. Cadê? Onde? Desculpa. Boa noite. O Zago acabou de falar sobre oito, sete, oito repostos. É uma população importante. Mas com tantos problemas assim, né? Diante de até de um discurso que está coerente entre diretor e comissão técnica, um discurso muito forte. Ainda dá para salvar? Não estou nem falando sobre tempos, sobre rodadas, mas diante do vestiário que vocês estão trazendo para nós, ainda dá para salvar? Enquanto tiver chance, nós estamos lutando para salvar. Nunca tive nada na vida fácil. Não tive a carreira que eu tive e ninguém me deu nada de presente. Tem dois meses que nós estamos aqui trabalhando 24 horas por dia. Eu tive dois dias de folga nesses dois meses. De domingo a domingo. E nós acreditamos e continuaremos acreditando. E quando tiver chance, nós vamos lutar. Fortaleza, no ano passado, terminou o primeiro tempo em último. E hoje o Fortaleza é o grande exemplo do Brasil. Arthur, muito compreensível toda a entrevista que vocês estão fazendo, que o Zabio fez. De que maneira vocês acham que o grupo de jogadores vai absorver as críticas? E se vocês esperam uma mudança de atitude? Que eles, sim, façam um balanço entre eles e mudem a atitude. Como é que eles vão absorver a crítica? Ganhando do Goiás. É só isso que resta a eles. A nós. Não a eles, a nós. Porque também ninguém ganha nada e ganha nada sozinho. Nós só esperamos que nós resolvemos o nosso problema, que é ganhar um jogo. Já está todo mundo sem paciência. E nós vamos ganhar um jogo. Agora, eles que estão lá dentro, eles que trabalham durante a semana. E nós aqui do lado de fora estamos tentando fazer de tudo para proporcionar a eles a melhor condição de trabalho. Todos os dias. Como é que eu espero que eles reajam? Vencendo o Goiás. Ou melhor, vencendo quem for o próximo jogo. Já não tem uma desculpa. Nós temos que vencer e ponto. Em relação ao grupo de jogadores, como eu perguntei para o Zá, eu até não tenho o que fazer. O próximo jogo, os próximos talvez chegam aos poucos os reforços. Agora, até a gente questionou em relação ao comando técnico. Você, acho que deu o mercado, vai fazer qualquer coisa que for necessário. Mas qual que é a programação de vocês nesse momento? Nossa programação é pegar o voo daqui a pouco e voltar para Curitiba. Essa é a nossa programação. E depois nós vamos programar a vitória contra o Goiás. As conversas não vão ter mais... Foi conversado já quando elas são... Já está tudo conversado. Mas para deixar bem claro, Arthur, para não deixar nada no ar, a gente vê que o discurso que é o mesmo... Dá para garantir a permanência do Zago, a permanência dele no comando? A avaliação é realmente que os jogadores têm que entregar mais? Dá para garantir isso? Ô, Nádia... Desculpa, posso falar até pelo nome, né? Claro. Nós vamos fazer tudo aquilo que for necessário para ganhar do Goiás. Nós temos que vencer o Goiás. Nós temos que vencer o próximo jogo. Ponto. Então, qual que é a avaliação, sua como diretor esportivo, do trabalho da comissão técnica? Sobre o elenco está muito claro. Mas sobre a comissão técnica, qual que é a avaliação? E a avaliação que eu tenho é que nós temos um grande primeiro tempo aqui, como uma equipe, jogando bom futebol. Agora, não estou contente. Eu, pessoalmente, nós, não estamos contente com o que aconteceu no segundo tempo. E não estamos nem um pouco contente com aquilo que é o quadro instalado nesse processo. Agora, nós não vamos dormir e vamos trabalhar muito para reverter ele. Isso o torcedor vai ficar tranquilo. Porque nós vamos sair daqui e já vamos começar a trabalhar para vencer o próximo jogo. Dentro daquilo que são as nossas condições de trabalho. O Coxa está chamando. Seja sócio.